Nós estamos nas comemorações dos 68 anos de Cachoeira Alto e o privilégio de receber aqui a representante do município, deputada federal Flávia Moraes. A cidade hoje em festa, deputada. Exatamente, estamos aqui para participar desse grande evento que celebra os 68 anos de Cachoeira Alto. Rodrigo, numa administração aí muito firme e ao mesmo tempo sensível, teve a oportunidade de criar aqui o cartão municipal de renda, de transferência de renda, com recurso próprio, o que ajudou muito nesse momento difícil que nós passamos da pandemia. Estamos aí na parceria forte pelo município. Que Deus nos abençoe com muita saúde e que ilumine a todos nós para que a gente possa avançar a cada dia, vencer esse grande desafio que foi o Covid e trazer aí conquistas na infraestrutura, na educação, na saúde, em todas as áreas para o município. Que Deus abençoe a todos.